o ato eu sou lá de oliver bom no vídeo anterior estava falando sobre edit molde então vamos voltar ao nosso edit molde a gente consegue saber que estamos no edit molde quando os perímetros dos polígonos aparecem aqui vamos ver a gente pode clicar numa das uma das linhas ok e existem algumas outras ferramentas ferramentas que tem a ver com o stroke e ferramentas que tem a ver com o point ok é interessante bom eu já mostrei as de select etc etc vamos mostrar um pouco é existe o simplify por exemplo veja aqui vocês só vão ver dois passos a mais que é o que restava do simplify que a gente aplicou aqui ok então quando a gente aumenta o fator aqui você aumenta o fator de simplificação ou seja não fica mais complexo só fica mais simples tá isso é uma das coisas a outra coisa seria quanto aos pontos se eu digitar aqui um a da points multipoints vejam que é o fator ele vai determinar quanto diz multi ele tem é algo como aqueles cantos de bevel ok que você pode inverter inclusive a pressão sobre os sobre as linhas ok invertendo os fatores aqui ok isso aqui é mais uma coisa vejam especificamente nesse caso em que eu simplifiquei fiz uma simplificação das linhas dos traços da nossa bonequinha você tem um você tem uma uma deformação ou impõe sony stroke que elas são um pouco mais isso eu diria um pouco mais bruscas um pouco com um pouco menos de suavidade vamos ver aqui por exemplo se eu deram um cadê o duplicate point não agora não lembro onde que se eu vi de subir de barriga de close ué select quando a gente quer mostrar não sabe onde tá né as coisas movi to layer join simplify close onde é que são você isso é muito gostado ou seja você pode mover para os leis e tirar editar essa editar os elementos que estão nesses leis ok é muito bom essa aqui né select view frame onde é que eu duplico essa trolha subdivide subdivide eu não quero é simplify train move assign material arrange strokes close é muito esquisito isso aqui point point vertex groups isso aqui é parte do gerenciamento normal ah eu acho que é aqui mesmo na gris pencil duplicate pronto opa vocês veem que a gente não é à toa que a gente tem uma certa uma certa dificuldade veja você tem points você tem strokes você tem gris pencil eu nunca imaginaria que é no gris pencil que você vai fazer modificações ou de stroke ou de points ok então eu acho isso aqui um tanto um tanto um é um tanto um é ok bom mas é isso eu acho que isso aqui deve finalizar todas as explicações a respeito de edit mode uma coisa que pode ser útil se eu não me engano vejo stroke isso aqui é de novo aquelas coisas que me deixam muito é o clean up ok delete loose points o que significa isso aqui isso aqui é interessante porque é você deleta os pontos que sobraram que lixos etc etc que você não quer mais ver na sua composição mas se vocês me perguntarem especificamente qual é o critério que o software usa para fazer isso eu não tenho a menor ideia porque é algumas sobras aqui podem ser consideradas pontos adicionais ok pode ser que você tenha um trocinho aqui um um bigo uma coisa assim ele entenda como lixo e não é lixo ok isso é um traço que você pois aí bom se eu não me engano isso aqui é uma coisa que eu vou querer ver aqui veja é o que falam nossos amigos aqui que vamos dizer que eu dei um g pra frente aqui ok e o objeto apesar de ele estar é aqui não tá no lugar certo né eu vou dar um control z aqui e vou dar um g y pra frente aqui então forma que é em em vista frontal ele tá no lugar mas aqui veja ele tá fora em termos de perspectiva existe um jeito de fazer isso eu acho que existe o respenso clean up reproject strokes puf eu acho que sim não só porque eu falei como é que é é de novo eu não sei operar essa tralha assim é a ok estou selecionando todo mundo que eu quero é gris pencil clean up reproject stroke isso é que acontece de vez em quando a gente não vê essa tralha aqui eu dou um front front o curso o curso o surface curso não é isso aqui é muito bom né tá muito bem reproject strokes deveria ser front se eu dou um aqui acho que ele não está no front né o respenso clean up reproject stroke front é vejam que ele colocou no lugar certo e na altura errada a inteligência bom de qualquer forma isso aqui era só para gente entender que existe essa possibilidade primeiro de você fazer uma besteira quem não faça besteira e depois que ele corrige muito mal e porcamente a besteira que você fez caso você queira que ele corrija bom o que mais vejam o seguinte que há de mais maluco em tudo isso aqui em tudo isso realmente o que eu vou mostrar para vocês agora de uma loucura absurda a meu ver que é o seguinte eu posso vir ao scout molde e esculpir o meu desenho isso aqui é dose paleão vejam só é o que que eu tô fazendo esta ferramenta permite algum tipo de distorção essa ferramenta permite smooth vejam só se eu não me engano o f é o f o f da área de abrangência de tudo ok vejam só isso aqui é muito louco cara isso aqui é muito louco só que as ferramentas estão separadas vejam só que engorda o stroke vejam tudo isto acho que shift f se eu não me engano shift f reduz ok e f sozinho aumenta f shift f vejam eu estou fazendo o que eu estou rodando meu objeto aqui isso aqui pode ser muito útil clon também enfim né eu confesso para vocês que só de ver isso aqui ver a quantidade de quantidade de tralha que você tem aqui para editar o seu é impressionante só que permite você ir fazendo pequenas alterações no teu objeto até você conseguir a necessária leveza fluência que você quer ok ah isso aqui é muito doidão cara ok então a gente pode vir aqui é vai precisar ter critérios para fazer isso ok vejam só ela coitadinha sofreu um acidente mais do que qualquer coisa aqui mas vocês ficam não sabendo que existe tiquem mais gordo é realmente essa aqui é para ir tirando né nossa cara eu nem sei que veja aqui saiu não tenho isso aqui não vai dar para ver porque as linhas ficam mas o que eu estou vendo aqui aqui atrás ok não este que está muito simplificado ok é deixa eu ver se eu tiro o black aqui para vocês entenderem tira visualização do black para vocês verem o que eu fiz com este com esta ferramenta aqui ok quer fazer um matinho etc etc esse é o jeito bom eu confesso a vocês putz você pode animar só com sculpt molde você pode animar só com edit molde você pode animar só com draw molde são dois processos são três processos diferentes ok concorrentes similares com técnicas diferentes e todos eles são passíveis de você trabalhar os caras eles estavam desesperados para quem não sabe desenhar né então eles optaram por tudo que seja possível para você é mexer nos teus riscos aqui ok isso aqui é parece um bonequinho de de bolacha né parece aqueles puffs de marshmallow mas é muito interessante o processo em si eu nem aconselharia eu nem aconselharia que a gente fizesse qualquer tipo de alteração dessas ainda porque como vocês podem imaginar isso prescinde de planejamento que não dá para sair fazendo faz ela andar não é muito fácil não ok não é muito fácil mas vocês podem acreditar estava vendo aqui algumas alguns vídeos novos de tutorial do blender nation e realmente vem por aí algumas deformações de sculpt molde de objetos 3d que são absurdos aqui vão dar adeus aos brux em matéria de deformação é de formação de malha para para enfim e sair tudo ao seu tempo não é o que nós estamos não é o que nós estamos vendo agora um 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 onde é você um object molde um não eu tô no um errado estava tentando dar um do um no meu teclado lá em cima é no teclado numérico ok bom acho que eu já passei da minha conta por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo